abelhas brancas só vamos fazer uma revisão dessa rodar só a noite olha aqui mexer com essa abelha de dia é complicado tá toda cheia essa aqui foi a primeira abelha que eu tive em 2012 foi um senhor que pegou pra mim dentro de uma derrubada tá aqui nós vamos olhar as outras quatro nós temos cinco abelha branca aqui esse colando estão tudo perfeito mas antes despeço para você assinar o canal compartilhar o vídeo deixar o seu like tocar o sininho para receber outros conteúdos vamos acompanhar as outras colônias abelha branca na caixa sertaneja vamos dar uma olhada aqui vamos abrir para gente olhar como está essa abelha por dentro só é miolinho burana essa caixa foi o senhor João e Dona Maria que me deram aqui olha como tá tem creio aqui também mas tá cheia praticamente ó tudo aqui parte é mel aqui tem creio misturada aqui só tem um espaçozinho e até aqui onde ela não fez as crias foi justamente no tal ninho a história dessa abelha em 2020 tá no C2 um projeto enregado aqui de petrolina né não pede frambolhante hoje eu vamo tu tava na África Madagascar não é moda dos brasileiros trazer planta de tudo quanto é lugar frambolhante seco os caras ninguém queimar esse frambolhante e eu fui convencer eles desistiram depois de muita peleja tiramos o fogo que estava no tronco apagamos quando foi no mês de abril daquele ano eu olhando para cima vi as abelhas entrando fui lá com o João aqui de Petrolina um amigo aqui criador derrubamos no machado trouxe para cá depois transferi para a caixa para essa caixa está nesse estágio muito boa muito forte excelente vamos olhar as outras essa aqui é na caixa chamada que eu chamo Padre Humberto Bruno esse é Azul Ipanema Chico de Duê tá com quatro altravas é também uma caixa sertaneja vamos abrir para gente olhar essa aqui veio uma jantaíra do Rio Grande do Norte fraquinha aqui de Duê quase morto e aí a gente manda sair o cupom eu tirei a manda sair para a caixa Santos e aqui eu peguei foi uma troca que arrastou numa caixa Santos também lá em Borelândia que era de uma jantaíra e o Carlos a gente trocou com uma mandaçaia então olhando aqui tem um pouco de alimento quando é o ninho não tem crias está aqui a divisória da caixa essas caixas tem divisória tem um espaço vazio mas o que impressiona é a quantidade de crias aqui olha só crias até desecher quase o tufo de crias aí muito forte muitas crias está ótimo estou vendo a rainha aqui vou buscar a rainha a gente está ali a rainha poderosa muito grande é o tamanho dessa rainha essa aqui é a mais fraquinha de todas também veio lá de Borelândia arranchou já deu um enxame que Carlos tem lá mandava ela colando tem uma quantidade de crias mas não está forte todo não eu voltei a alimentar tem aqui um pouco de alimento não é muito essa aqui é uma caixa aquela caixa delicada os cabos delicados tem caixa modelo tal tem não tem divisória e tudo aqui ó olha aí está aqui a rainha deve estar por aqui porque aqui tem umas crias onde ela está fazendo provavelmente a rainha vai estar nessa parte aqui não estou vendo mas ela deve estar por aqui mas está forte forte não está assim ela não encheu de alimento por isso eu voltei a alimentar apesar do inverno de tudo eu acho que eu vou alimentar agora só com mel de árvores que é muito bom tem o mel de árvores aqui e alimento isso aqui eu vou alimentar eu tenho medo só de as árvores chegarem aqui querendo perturbar mas dá para a gente alimentar para fortalecer então essa é a caixa aqui é modelo não é não mané modelo só que elas estão na passarela isso aqui é uma caixa de indiano pessoal só que ali tem uma parte que não deu o dinheiro é bem complicado tem aqui um pedaço mas eu vou comer uma parte e vou completar isso aqui com pó de serra bom botei aí o nome só o gênero do bicho a caixa grande isso aqui é caixa de caba como dizia a música do Luiz Gonzaga chote dos cabeludos caba que pega a mansa burro bravo pega a cobra com a mão de noite vai pro sermão rezar pra padre Cício pra feio Damião aqui é caixa pra homem caixa de homem feito por homem tá esse tipo aqui então nós vamos olhar a história dessa caixa foi o ano passado mês de abril nós apicultou aqui petrolina lá na tapera encostaram num tronco seco de que é esse tipo né tronco de coco caiu tinha uma abelha elas caiam todinha eu fui lá no sábado 17 de abril trouxe pra cá no dia 21 de abril feriado tira dedos transferei pra essa caixa vamos olhar como é que está tá assim já era uma abelha muito forte tá cheia de cria cheia de abelha tem alimento pra caramba esse eu não fiz divisão não precisa divisão abelha não faz divisão pra ter essas frescuras aproveitando mandando um abraço a todo o pessoal que acompanha o canal no whatsapp facebook instagram também no youtube todo mundo aqui tem muita abelha aqui aquela tá armazenando mel na entrada o alimento também vou passar a alimentar mas aqui tem muita eclia aqui ó ele tá muito forte mesmo então a gente fecha por aqui o vídeo agradecendo a vocês são as tem outra ali muito forte não sei se eu consigo a outra não dá pra tirar porque tem uma caixa conectada a outra é grande também uma caixa longa tem um metro de comprimento aí tá conectada uma caixa no fundo da outra e aí fica difícil trazer pra trazer aí não tem como na verdade dá um caos um distúrbio são cinco colônias da abelha branca o pessoal chamou outros nomes é uma frisilmelinha vamos chamar de abelha branca que já tá bom demais nome popular certo? tá aí agradecendo a você que acompanhou até aqui um abraço obrigado a todos os assinantes quem não é assinante quiser acompanhar nosso canal seja bem vindo eu fico grato um abraço a todos fico com Deus é isso é o vídeo só pra mostrar não posso abrir de dia se eu abrir aqui isso pega que é uma beleza pegando os cabelos fica complicado